Janas Melo, boa tarde. Boa tarde a você Santiago, boa tarde ao grande Moisés Leão de Melo, ao João Paulo Monteiro, aos amigos da Assunção, aí o Carlos Labo no Brasil, mandando o som da AM620 para Toto, o Ceará. Dizem a você, meu caro Santiago, que esse mês de abril, chuvas mil. Os municípios do Ceará estão com uma quantidade significativa de acúmulo de água em seus locais, em os grandes açudos e também nas pequenas propriedades onde tem um açude particular, tem muita água, bastante. Vamos esperar que essa água que está caindo no estado do Ceará, abençoada por São Pedro, possa fazer a diferença e ir direto ao Castanhão para que Fortaleza não fique com dificuldade de abastecimento. E hoje, até as cinco da tarde, a CAGES promete fazer a manutenção para justamente deixar o sistema, e achar o gavião, e ter o gavião aí, bem, com condições para que a água possa chegar na casa das pessoas que pagam por esse líquido precioso, mas limpam, mas bem tratada. Então... Jonas... Pois não. Jonas, o que é pior? Um dia de fome ou um dia de sede? Rapaz, um dia de sede é pior. Você não consegue passar de jeito nenhum, nem 24 horas, nem 2 horas e meia você consegue passar de sede. Mas um dia de fome começando 6 da manhã, 5 da tarde também é ruim, né, Jonas? Não é ruim, não. Se o cara estiver acostumado, passa até 5 dias sem comer. Porque dizem aí que os venezuelanos, tem deles aí que estão com 6, 7, 8 dias que não comem nada. Porque o país lá foi assaltado pela ditadura de Nicolás Maduro, que já era pato na cadeia há muito tempo, fazendo companhia ao Lula, né? Ali é coisa muito ruim, aquele Maduro. Coisa muito ruim. E isso aí é o que queria ser... e é o que iam fazer aqui com o Brasil, iria venezuelar o Brasil, para que o país ficasse 50 anos no comando dessas carriças aí, e massacrando as pessoas, fazendo com que o crime aumentasse. Então tem que tirar e se duvidar, meu caro Santiago, dizer a você que as pessoas têm que se orientar, porque a CNBB, ela está pedindo, através de uma campanha que vai começar agora, que é a Conferência Nacional dos Bistos do Brasil, que as pessoas votem com consciência e votem com ficha limpa. Se o elemento tiver ficha suja, se for realmente bandido, tiver culpa na justiça, ele não pode se candidatar. Então essa campanha da CNBB vai ser vinculada agora. O eleitor católico, aquele que admira a religião católica, ele vai ser orientado através das mídias sociais e também da televisão, do rádio, para votar em candidato ficha limpa. Se for ficha suja, caia fora. Você puxa a ficha do indivíduo e olha se ele realmente tem um histórico de crime. E se tiver ficha suja, nem tente colocá-lo no poder. Você vai ver como as pessoas vão dar um troco. Esse ano de 2018 vai ser diferente, porque a população não aguenta mais tanto roubo, tanta coisa errada nesse país, meu caro Santiago. O negócio, Jonas, é as brechas que tem na lei eleitoral também, no TSE. Mas essas brechas aí que você fala são brechas financeiras. Quem tem muito dinheiro se livra, mas eu acho que as autoridades, os tribunais estão começando a fazer valer o papel realmente do tribunal. Você tem ideia, o Paulo Paluco está pedindo agora um habeas corpus para ficar, continuar preso em casa. Mas tudo leva a crer que ele volte para o presídio da Papuda. Já o Zé de Seu também vai comer cadeia daqui para sábado. Tem 30 anos e 10 meses de cadeia para puxar, porque assaltou o Brasil com a maior quadrilha que desmontou esse país. E o Sérgio Cabral também tem mais pena para puxar, tem mais cadeia para puxar do que Matos Alei. Eu acho que se somar toda a pena do Sérgio Cabral, que assaltou o Rio de Janeiro com a quadrilha do MDB, eu acho que dá na faixa de quase mil anos de cadeia para puxar. Então, vários partidos, você vê que agora a justiça não está mais escolhendo partido, não. O Aécio Neves está aí também na mira da justiça, já foi processado pelo FDF e deverá responder. Eduardo Nazareto também, que assaltou lá na época em Minas Gerais, em período de 98, como governador, levou milhões daquele estado. E outra coisa que você observa também, que ontem eu falei no programa de João Paulo, que deu uma reflexão grande, num vereador em Minas Gerais, que levou, só no primeiro mandato de vereador, só na publicidade da Câmara de Belo Horizonte, ele assaltou 30 milhões de reais com a mulher. Então, meu irmão, as pessoas estão começando a acordar, a justiça está fazendo valer, e vamos esperar que o Exército e as forças que realmente estão nesse país, como Marinha e Aeronáutica, no topo de contas das fronteiras, para que possam aí minimizar a entrada de armas, drogas, porque é isso aí que está acabando com a família. Então, se faz necessário que as pessoas de bem, o cidadão que está ouvindo agora a Rádio Assunção, se conscientize e procure votar em pessoas ficha limpa, pessoas que realmente têm o objetivo de servir e não ser servido. Essa é a informação. Mas nós vamos ir até o Rio de Janeiro porque tem notícia boa, meu caro Santiago, informações aqui na Assunção, para você, para o João Paulo Boteiro, para os ouvintes, os empresários estão começando a confiar e esse mês de abril recuou aí essa questão do investimento de pontos percentuais na geração de emprego e renda. O índice de confiança do empresário industrial, medida aí pela Confederação Nacional da Indústria, significou em 56,7% pontos em abril. Isso quer dizer que mais da metade dos empresários brasileiros estão começando começando a acreditar nesse país, que esse país vai com certeza melhorar a situação depois das eleições de 2018. Mas quem tem os detalhes diretos do Rio de Janeiro é a repórter Tamara Freire. O índice de confiança do empresário industrial, medido pela Confederação Nacional da Indústria, ficou em 56,7 pontos em abril, o que representa um recuo de 2,3 pontos com relação ao medido no mês anterior. A queda interrompe dois meses de estabilidade, após seis meses de crescimento desde agosto de 2017. Nesse período, o índice acumulou 8,4 pontos de crescimento. Apesar da queda, o indicador ainda está bem acima da linha divisória de 50 pontos, o que aponta a confiança do empresariado e segue acima da média histórica, que é 54,2. Já na comparação com abril de 2017, houve crescimento de 3,6 pontos. Segundo a CNI, a queda do IC em abril reflete o comportamento dos seus dois componentes. O índice de condições atuais, que avalia as condições correntes dos negócios, recuou 2 pontos, alcançando 51,5. Na comparação com o mesmo mês de 2017, contudo, a variação é positiva, com crescimento de 5,5 pontos. O mesmo cenário foi verificado no índice de expectativas, que caiu 2,3 pontos na comparação com março, mas subiu 2,8 pontos com relação a abril do ano passado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire. Para você ver, o Rio de Janeiro totalmente quebrado, foi assaltado literalmente, até o salário dos servidores públicos foi parcelado aí, e esse pesão tem que ir para a cadeia imediatamente, porque faz parte da quadrilha do Sérgio Cabral. Não era para estar no comando, não era para estar preso também, mas é só questão de tempo. E dizer a você, que mesmo com essa confiança, Tiago, o Brasil ainda tem 12 milhões e 700 mil brasileiros desempregados. Isso é um absurdo, e as pessoas agora têm a oportunidade de mudar essa realidade, escolhendo bem, votando em pessoas decentes, pessoas que realmente têm o interesse de representar, e representar bem, que sejam fechas limpas, que não sejam envolvidos com o crime. Então, se você está ouvindo agora, preste atenção, se você quer mudar essa realidade, o poder está no seu dedo. No dia, em outubro, você faz a diferença na urna. Não vai se vender, não, porque se você se vender, você vai passar 4 anos de chibata, sofrendo tudo que não presta, e sem poder fazer nada para reclamar o seu direito. Então, você é um cidadão que tem aquela condição de, em outubro, ir para a urna, ir para a fila, votar, decidir o futuro desse país. Portanto, essa é a informação. E para concluir nosso trabalho, meu caro Santiago, aqui na Assunção, lembrando que amanhã, se der conta, já haverá sessão plenária na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, sob o comando da mesa diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, e seus comandantes. Dizer a você também que a Câmara Municipal de Fortaleza, juntamente com o Salmito Filho, o Adaiu Júnior, e outros vereadores aí que têm interesse em melhorar a vida do povo, estão trabalhando para fazer com que novas vagas de taxa possam surgir aí, gerando emprego e renda para a capital cearense. Esse projeto é interessante aí, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, dando oportunidade para o pai de família ser taxista regularizado, conseguir seu trabalho com dignidade, ceder o ponto de cada dia, faz parte do trabalho do Salmito Filho, presidente da Câmara do Estado de Fortaleza, com o Adaiu Júnior e outros vereadores que realmente trabalham com a intenção de beneficiar essa população que é tão sofrida, que vive aí por momentos difíceis, mas agora com certeza vai melhorar. Meu caro Santiago, eu tenho certeza... Pois não. Pode finalizar, com a vontade. Sim, para finalizar, dizer a você que o governador Camilo Santana está investindo forte não só na segurança pública, mas na educação. Ele pensa daqui a 10 anos, foi inaugurada a escola de ensino em tempo integral no Conjunto Ceará, que ganhou a nova sede. A juventude aí do Conjunto Ceará, aqui na capital fortaleza, passa a ser beneficiada com mais qualidade e estrutura dentro da rede estadual de ensino. Se nada for feito por esses jovens, não teremos um futuro garantido. Mas o governador Camilo Santana pensa diferente. E ele inaugura hoje, logo mais, essa escola, dia 19, dia do Índio, portanto, escola importante de ensino médio e tempo integral, Marieta Maria Antonieta Nunes. O equipamento recém-construído pode atender aí 540 alunos com investimento que foi da ordem de 7 milhões e 300 mil reais proveniente do Estado e da União. O governador destaca os detalhes em menos de um minuto para concluir nosso trabalho aqui na Assunção. O governador destaca os detalhes em menos de um minuto e dessa vez, da escola de assunção integral, e essa escola aqui também passa a ser sem integral. Ou o aluno faz um dia na escola, faz a recepção, no período da tarde, ou faz o curso de formato, de língua, ou faz a atividade de cultura, de esporte, enfim. Essa é a nossa oportunidade. É a força de algumas disciplinas, e é dessa forma que nós vamos cada vez mais fortalecer a educação do Estado de Teará. E para que os homens aqui estão investindo, só em fortalecer. Já entregamos quatro. Só aqui no Coríntio do Teará, essa é a segunda. E vamos entregar mais três homens como esse. Para você ver, ele fazendo a parte do trabalho do governador trabalhador, investindo não só na segurança pública, mas em todas as áreas, além também da educação, faz a diferença porque pensa dez anos à frente para o futuro, garantindo aí a condição para os herentes, os alunos, que querem realmente uma vida melhor no futuro. Portanto, essa é a nossa participação. Abraçando o Gantin Gomes, presidente da Assembleia Legislativa, vice-presidente, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Teará, ligado e filiado ao PDT, o Carlos Federico Gomes, nosso companheiro de imprensa, abraçar também o Antônio Pequeno, no Pirambu, na Bahia, na Barra do Teará, o Carlos do Grandel, os amigos, que sintonizam a maior audiência do rádio, como o Domingos Neto, aí na Calcaia, ligado na maior audiência do rádio, que segue com o Santiago, na AM620. É com você, Santiago. Valeu, valeu. Ouvimos aí o nosso companheiro, o repórter Jonas Mello, o Emmanuel está aí? O Albano. Tá não, né? Vamos ao intervalo.